Olá! Divas e divos que me acompanham aqui no canal, hoje eu vim trazer mais uma resenha pra vocês e hoje eu vim falar dessa máscara aqui, que vocês me pediram resenha, que é a Maria Natureza Festival das Flores que é uma máscara bem hidratante, que eu já quero adiantar, que é boa e barata e se você aí quer conferir a resenha completinha dessa máscara aqui, fique aqui comigo, deixe o seu likezinho se inscreva aqui nesse canal se você não é inscrito e não esqueça de ativar o sininho aqui abaixo pra receber em primeira mão todas as notificações dos vídeos aqui no canal, tá bom? Então, essa máscara, Maria Natureza Festival das Flores da Salon Line, é uma máscara bem hidratante ela é muito boa, que não deixa a desejar em nada, ela deixa o cabelo bem desmaiado mesmo e ela dá uma hidratada muito boa no cabelo. Eu apliquei ela no meu cabelo como de costume eu lavei o meu cabelo por duas vezes com o shampoo hidratante, depois eu vim aplicando ela no meu cabelo vim enluvando e eu passei um pouquinho dela pra poder desembarassar o meu cabelo antes de enluvar e ela sumiu com o volume do meu cabelo, ela derreteu o meu cabelo, ela é uma máscara muito boa eu enluvei bem. O tempo de ação dela é de 3 a 5 minutos, eu deixei no máximo 10 minutinhos no meu cabelo e logo depois eu enxaguei como de costume, não passei condicionador, só passei um protetor térmico e vim bater no secador. E o resultado que ela deu no meu cabelo foi um cabelo muito hidratado um cabelo que ficou com um brilho muito bom, ela dá um brilho muito bom no cabelo, né? e deixa o cabelo com aquele aspecto de cabelo algodão, bem levinho mesmo, típico da hidratação ela deixa o cabelo muito levinho e ela contém na sua composição a glicerina, o ácido cítrico, o óleo de coco o hibisco, né? Flor de lótus e jasmin. Gente, ela é uma máscara, o que que fala? que dá um brilho gloss no cabelo, né? Adeus cabelos opacos e sem vidas, né? ela desmaia o cabelo, a que fala? E ela dá um brilho muito bom no cabelo, eu achei ela deixou meu cabelo bem brilhoso e fora que o custo-benefício dela, como eu sempre tô falando aqui a Salon Line tá arrasando, é um produtinho bom e barato, eu paguei R$14,75 nessa máscara aqui ela contém 300 gramas e ela é bem consistente, olha, ela não cai do pote ela tem um cheirinho floral, um cheirinho bem gostoso, ela é bem cheirosinha mas é um cheiro que não vai ficar forte no cabelo, ela deixa um cheirinho levemente no cabelo não fica um cheiro forte, mas fica um cheirinho gostoso mas a maciez que ela dá no cabelo é maravilhosa ela aí se encaixa na minha etapa aí de hidratação, gente eu não senti nutrição, apesar dela conter o óleo de coco mas eu senti mesmo a pegada de hidratação então eu vou colocar ela aí na minha etapa de hidratação ela é uma máscara muito boa, não contém nada de origem animal não é testada em animais e é um produto que é vegano, né? e também é 100% liberado ela é liberada pra no low pool, não contém parafina líquida, petrolatos, parabeno, sulfato nada na sua composição ela é muito boa essa máscara e ela está super aprovada por mim deixou meu cabelo muito bonitinho eu amei o resultado dela no meu cabelo ela deu um bom tratamento, uma boa hidratada no meu cabelo e meu cabelo está muito levinho, olha está escorregando nos dedos do jeito que eu gosto bem alinhadinho então ela está super aprovada e se você aí também gostou deixa um likezinho aqui pra mim se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e venha conferir todos os vídeos aqui do canal um grande beijo pra vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau